Uma empresa de Vila Nova de Gaia despediu quase 100 trabalhadores sem qualquer aviso prévio. Os operários da Tegopi souberam da intenção através de uma lista fixada nas instalações e não escondem a revolta. Os problemas financeiros da Tegopi já eram conhecidos, mas os trabalhadores foram surpreendidos no final da semana passada com uma lista que anunciava 98 despedimentos já no início do mês de outubro, mais de metade dos funcionários da empresa. Não se conformam com o que dizem ser a falta de transparência da administração. Qualquer pessoa que não passe naquele local, e há muitas, simplesmente não sabia que estava despedida. Um total atropelo à lei e tinha que ser dito também qual é o critério, que não há critério óbvio expresso para explicar estes despedimentos. Puseram aquele documento ali para despedir o pessoal e nós não estávamos a contar com isso. Os operários apresentaram-se nas instalações da empresa e esperam respostas, até porque já há um salário em atraso e uma Assembleia de Creadores na quinta-feira. Nada fazia esperar que há dois dias da Assembleia de Creadores, sem haver contacto nem com o sindicato, nem com as estruturas representativas, baseando-se num comunicado em que a empresa é fixa e diz que os trabalhadores a partir de terminado do dia deixam de estar ao serviço da empresa. Portanto, deixámos isto quase anedótico, não é? Para já esses 98 sempre que estão na parte de dispensados. Agora vamos ver o que se vai passar na Assembleia de Creadores. A TVI tentou contactar a administração da Tegopi, mas sem sucesso. A empresa dedica-se à construção de torres eólicas e está em funcionamento há mais de 60 anos em Vila Nova de Gália.